Oi gente, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, eu sou a Fernanda. E eu sou a Bianca. Hoje nós vamos fazer essa delícia desse frango de panela de pressão. Olha só gente, que maravilha de frango! Bora aprender? Bora! Então vamos lá. Então gente, vamos começar temperando a nossa sobrecoxa. Coxa e sobrecoxa, mas pode ser uma ou outra, tá bom? Ou as duas. Vamos temperar com molho shoyu. Aqui eu vou colocar uma colherzinha dessa. Se precisar eu coloco mais, tá? Aí vamos colocar tempero eduguedes, a gosto. Shimichurri, a gosto. Eu gosto gente, vocês gostam de shimichurri? Ó, agora eu vou colocar aqui mostarda, três colheres. Ó, salzinho a gosto também, gente. Tudo a gosto. Tudo a gosto, ó. Pimentinha calabresa. Só um pouco, senão arde, né? E colorau. Colorau é bastante, porque tá bem vermelhinho. É, uma colher de sopa. Acho que aqui já tem uma colher de sopa. Agora eu vou colocar uma luva pra gente mexer bem. Agora vamos mexer bem. Você já vai deixando seu like, né, mãe? Isso, deixa o like pra essa receitinha que é top. Ai, gente, luva assim não é bom não, viu? Só se luva de plástico. Sai tudo do dedo. Sai mesmo, né? Eu praticamente não uso o luva, porque se você quiser ver os restaurantes caros, nem um chefe de cozinha usa muito, né? É verdade, gente. Mas eu vou usar aqui por causa dos temperos, né? Como eu sou alérgica, uma coisa ácida, né? Então, acho que vai prejudicar a minha mão, né? Pronto. Agora vamos para a panela. Ó, gente, agora aqui na panela nós vamos pôr azeite lá no fundo. Vamos vir com uma cebola e vamos colocar no fundo. Ó, gente, cebolinha aí no fundo. Aí nós vamos pegar nossas coxas e sobrecoxa. Vamos colocar ela, ó, com a pele virada pra baixo. Ó, gente, a gente vai contra a receita. Nós vamos colocar a pele virada pra cima. Mas se vocês quiserem, né, pode pôr pra baixo. Eu quero ver como que fica. Vai que gruda a pele, né, gente? Vamos ver. Vamos arrumar todas elas aqui. Ó, gente, agora a gente vem com umas batatas. Crua, tá bom? Cortada em... Assim, ó. Ó. Não quer ficar pra fora. Não, minha filha, mas vai comer você hoje. Quem gosta de frango aí, gente? Eu amo frango no molho. Eu também, gente. Eu amo coisa melhor. Tá bom de batatas, não. Fica demais. Agora a gente tem aqui um gomo de linguiça calabresa. Vamos colocar aqui espalhada. Cortadinha em rodela. Almoço, ó. Rapidão. Ou janta, hein? É só fazer um arrozinho depois. Feijãozinho. Dez minutinhos. Tá pronta essa misturinha top. Enquanto tá na pressão aí, vai fazendo arroz. Vai fazendo arroz. O arroz de panela de pressão, ó. Um minutinho. Fica pronto. Vocês querem pra gente em cima aqui? Se vocês querem, vocês falam pra gente. Eu já ensinei, mas faz muito tempo, viu, gente? Acho que vocês novos que chegaram aí nos últimos três anos, não viam essa receita. Agora a gente tampa e liga o fogo. Pegou pressão, conta dez minutos. Desliga e deixa sair a pressão sozinho, tá bom? E daqui a pouco a gente volta. Olha, gente. Vamos abrir o nosso franguinho pra ver como ficou. Olha que lindo. Agora a gente vai ligar o fogo novamente. Pra terminar de secar um pouco a água, tá bom? Então vou dar uma mexidinha. O nosso franguinho. Não vou mexer demais, não, né, gente? Ó, que delícia. Só vou deixar secar um pouco dessa água. Ó, gente. Tava branco, não tinha uma corzinha boa. A gente colocou um pouquinho de molho de tomate. Vou dar uma corzinha mais bonita. Aí, gente. Eu vou deixar ele com um pouquinho de molho. E vou colocar cheiro verde. E vamos colocar numa travessa para experimentar. Prontinho, gente. Já colocamos na travessa. Tiramos as fotinhos. E agora vamos experimentar esse frango delicioso, né? Tá muito saboroso, gente. Hum! Rapidinho pra fazer. Ó. Olha que isso, hein? Que delícia. Faz um arrozinho, um feijão. Uma salada. Vamos provar. Gente, que delícia. Que cheiro bom. Ó. Você também tem um pouquinho que tá deliciado. Ó, tá desmanchando o franguinho. Hum! 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 Batatinha macia. Hum! Uma delícia. Eu espero muito que vocês tenham gostado dessa dica que vocês façam aí na casa de vocês. Volta aqui pra comentar o que acharam. E eu espero vocês no... Próximo vídeo. Tchau, tchau, gente. Fiquem com Deus. Tchau. Agora eu vou comer de acordo. Eu também. É. Tchau. Tchau. Tchau.